Tal ojo mostra a integridade de uma coisa num bloco, um ovo. Numa só matéria unitária, maciçamente ovo, num todo, sem possuir um dentro e um fora O que é o dentro e o fora? Dentro e dentro. Aí ele fala, sem possuir um dentro e um fora, tal como as pedras sem ouro, e só de ouro, dentro e fora, integralmente no contorno. A roda da leitura é o momento especial das aulas de língua portuguesa da Escola Crescimento, que tem por objetivo despertar o imaginário e a criatividade dos estudantes. É uma oportunidade de descobrir o prazer da leitura e auxiliar o desenvolvimento do senso crítico e a ampliação do repertório de palavras. Periodicamente, os pais dos alunos são convidados para estes momentos. Na semana passada, o poeta maranhense Celso Borges visitou o sétimo ano e conversou com a turma sobre o escritor pernambucano João Cabral de Melo Neto. Os estudantes conheceram um pouco mais sobre a vida do renomado autor e tiveram a oportunidade de ouvir algumas de suas poesias recitadas durante a aula. A professora Paula Freitas fala sobre o projeto Roda da Leitura. A Roda da Leitura é um projeto que a gente tem aqui na escola de incentivo à leitura. E nesses momentos, a família do aluno é convidada para a sala de aula. O pai, o responsável do aluno, ele se aproxima da turma, então acontece uma vez por mês. E nesse mês, no sétimo C, a gente recebeu o Celso Borges, que é o pai do Pedro Antônio, e que a poeta maranhense colaborou muito com esse momento, foi fantástico, porque ele resolveu falar, além da poesia dele, ele falou sobre o João Cabral de Melo Neto, que é o autor que estamos estudando agora em literatura no sétimo ano. O poeta Celso Borges fala sobre sua participação no projeto. Eu gosto de falar de poesia em qualquer situação, né? E vim para uma escola que vem privilegiando a leitura sempre, e alunos do sétimo C, né? Aprendendo João Cabral de Melo Neto, que é um dos meus poetas preferidos, então me senti muito à vontade de conversar com eles. E assim, colocar sempre essa semeia. A poesia não é uma linguagem muito fácil, pelo menos a poesia é verdadeira, não é uma linguagem muito fácil. Então, sempre que a gente pode, sempre que for possível, já ficar jogando essa semente, alimentando esse prazer que a poesia dá, Fico muito feliz de poder fazer isso, enfim, falar sobre poesia, falar sobre João Cabral.